No quadro Falando Economês de hoje o assunto é economia colaborativa e olha que esse tipo de negócio tem aumentado muito nos últimos tempos. Grupos de pessoas com ideias afins se unem e movimentam o mercado. Vamos conhecer agora três exemplos bem interessantes. A Jaqueline tem sua própria marca de encadernação manual artística, produzindo cadernos totalmente artesanais e com um visual bem interessante. A Uianã trabalha com a produção de quadros digitais. A Lude produz turbantes e outros acessórios bem estilosos. As três são empreendedoras independentes e vêm investindo na economia colaborativa para movimentar os negócios. As mulheres perceberam que não precisam mais ficar em casa trabalhando num hobby como uma segunda renda. A gente agora já tem um espaço e a mulher busca mais do que reconhecimento, ela busca realização. E a economia está colaborando para isso, porque as pessoas estão valorizando mais a coisa feita à mão, estão valorizando o trabalho feminino. Não é à toa que o empoderamento está em voga, está em alta. Eu acho que o cenário é o melhor possível. A economia colaborativa nada mais é do que compartilhar experiências e trabalhar com parcerias, para estimular negócios originais e valorizar o trabalho e a fabricação própria de pequenos e médios produtores da cidade. A ideia é fortalecer essas pessoas que produzem seus próprios produtos e criam com o intuito de vender, não só gerar arte. Seguindo essa ideia de trabalhar com a colaboratividade, várias empreendedoras de Goiânia estão realizando o evento No Jardim, que teve sua primeira edição nesse fim de semana e promete repetir a dose nos próximos meses para fortalecer a economia de Goiânia. Surgiu essa ideia de não só uma vez, mas ter uma agenda fixa para que nós possamos fazer esse encontro com frequência. E nessa época difícil para os comércios, já que a crise ainda não foi superada, iniciativas como essa são um bom exemplo. São várias garotas se ajudando, ajudando a promover uma economia que é sustentável porque é uma produção individual e é sustentável porque é colaborativa, nós damos suporte umas às outras. E eu acho que esse é o aspecto mais interessante do nosso trabalho. A ideia tem mesmo ganhado força em Goiás e para falar sobre a economia colaborativa, eu converso agora com o analista do SEBRAE Goiás, Décio Coutinho. Oi Décio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lira. Boa tarde a todos. Décio, o que envolve essa economia colaborativa? A gente viu aí as meninas, elas têm ideias mais ou menos parecidas, mas isso vai muito além dessas ideias. A economia colaborativa, na verdade, ela é um novo conceito de economia, uma nova forma de fazer negócios onde se busca um propósito, onde se trabalha muito a questão da sustentabilidade, da inclusão social e da diversidade cultural valorizando o local. Então, a gente tem já essa economia funcionando há muito tempo, tem, por exemplo, a Feira do Troca em Olhos d'Água, em Alexânia, que é uma feira onde as pessoas se encontram para trocar produtos, é uma economia que ela é muito mais de acesso do que de consumo, onde as pessoas têm o poder de acessar aquele bem ou aquele serviço em vez de necessariamente comprá-lo. Isso fica mais fácil também, por exemplo, a divulgação de uma empresa. Fazendo esse pacote, esse grupo, esse compartilhamento, fica mais fácil? É porque a nova economia, junto com a economia criativa, a economia colaborativa, são as economias do século XXI. A empresa que adota esse conceito, ela mostra que a empresa é preocupada com a sociedade, preocupada com o meio ambiente, preocupada com as coisas que têm valor no futuro, que é o bem-estar, a saúde, a alegria das pessoas. A economia colaborativa trabalha muito com coletivos de arte, de cultura, que são as pessoas que conseguem gerar emoções e experiências. E essa é a economia do futuro, a economia voltada para esse setor de experiência, do intangível, da emoção, muito mais do que hoje da questão material. E, de repente, se tem alguém vendo a gente, né? Falar, mas eu não tenho... O que eu posso buscar? Parece que não tem nada a ver. Existem setores que, de repente, acham que não tem nada a ver, mas que podem encontrar um ponto em comum? Exatamente esse é o propósito da economia colaborativa. A pessoa domina alguma língua, ela está dentro de casa ociosa, ela pode oferecer cursos pela internet, a pessoa sabe cozinhar algum tipo de prato, alguma coisa. Então, ela começa a prestar serviços de forma compartilhada, de forma colaborativa, e pessoas que têm interesse naquele serviço começam a acessar. Elimina os intermediários, vai direto ao consumidor, onde o consumidor passa a ser também produtor. Então, você pode alugar seu carro, alugar um quarto na sua casa para receber um turista, você pode começar a gerar uma renda, uma economia, trocando serviços entre pessoas que têm o mesmo interesse. Então, tem pessoas que, por exemplo, alugam um quarto na sua residência, ou aluga a sua residência e a pessoa cuida dos seus animais, a pessoa que ocupa. Então, a troca de serviços. Você fica na minha casa, mas você vai cuidar dos meus bichinhos, né? E assim essas trocas vão acontecendo. E isso é o bacana, porque gera uma economia, uma economia que polui muito pouco e que tem propósito, que tem um sentido de incluir pessoas, de gerar renda através de trocas e de compartilhamento. Isso não tira a questão do dinheiro, né, Décio? É bom não falar sobre isso. Continua, porque tem que circular, né? O dinheiro circula, não tem como fazer nada, né? Acaba que essas trocas, na verdade, são trocas monetárias, né? Só que é serviço por serviço, bem por serviço, mas se você for mensurar e monetizar tudo isso, você sabe que tem um valor muito grande. Até porque a gente viu que na feirinha eles têm comercialização de produtos normalmente. Ninguém precisa ficar pensando que tira o dinheiro disso aí, né? Sim, é exatamente isso, né? Gerar renda, oportunidades, gera impostos, né? Tributos, emprega muita gente e é uma nova economia. Que bom. Décio, muito obrigada. E o Sebrae tem também, só para lembrar aqui rapidinho, que o Sebrae tem um setor lá chamado economia criativa e que trata sobre isso. Décio, muito obrigada por participar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde.